Oi Cecília, tudo bom, boa noite, tudo bem, tá me ouvindo bem, Alexandre, eu tô te ouvindo bem, veja a senhora agora, vê se melhora, não sei se as pessoas estão podendo ouvir bem, às vezes dá umas travadinhas, mas acho que vai engrenando, vai esquentando, tá me ouvindo bem? É, se ficar ruim eu coloco com fio também, tento várias opções. Eu tô te ouvindo bem, agora eu tô te ouvindo bem, acho que o pessoal tá dando um joinha, então tá tudo bem. A Ana tá mandando um boa noite aqui pra gente. Boa noite pra todos. Cecília, é um prazer ter você aqui comigo, eu vou te contar um segredo, não sei se você sabe, mas você foi uma das pessoas que, principalmente logo no começo, assim, da minha trajetória no Pilates, me inspirou muito, porque o seu livro que você publicou foi um livro, foi o primeiro livro que eu li, na verdade, de Pilates, e eu tô até com ele aqui pra mostrar pro pessoal. ó, é esse livro aqui, ó. Essa edição que eu tenho é a segunda edição, é um livro muito interessante, depois eu até quero falar um pouco sobre ele. Eu tenho aqui a terceira, Alessandri, ó, porque a terceira é ampliada, sabe? Ah, é? Ah, legal. A terceira tem uns capítulos da parte de neuroanatomia muito bons. Ah, que legal. Cecília, deixa eu te contextualizar um pouquinho por que que eu tô fazendo essas lives. Eu tô numa semana, né, que eu chamei esse evento de Semana do Desafio, Jornada Clássica, e eu quero estimular as pessoas, principalmente, a começar, eu tenho tido, na verdade, uma atuação aí nas redes sociais, principalmente de trazer pessoal da educação física, da fisioterapia, que, de repente, tem interesse, né, em começar a trilhar uma jornada aí dentro do Pilates e tal. E eu tenho buscado fazer essas pessoas refletirem um pouco de que, antes da gente começar a pensar exatamente no como fazer as coisas, eu acredito que seja muito importante a gente pensar no porquê fazer. E, principalmente, se conectar um pouco com as ideias do Joseph Pilates, entender o contexto do Pilates, entender o propósito de vida do Joseph, eu acho que tudo isso dá um sentido, né, pra nossa atuação profissional, que acaba dando um diferencial no nosso trabalho, na nossa vida. Então, é dentro, na verdade, desse contexto que eu organizei essas lives, né, principalmente com os profissionais que já tiveram aqui, o Fernando, a Adriana, a Bubi, agora você. E pra gente começar esse papo, né, eu gostaria, antes de tudo, que você se apresentasse, né, pro pessoal. Eu acho que é importante, pode ser que tenha alguém que ainda não conheça a sua história, a sua trajetória. Então, eu acho que é importante você se apresentar antes da gente começar aí. Tá bom. Então, Alessandra, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu sou, na verdade, da área da dança, né, na graduação, fiz a graduação em dança, o mestrado que eu fiz dentro da área da educação física, mas eu sou da dança, né. Eu já tenho, assim, alguns anos de experiência com Pilates, eu comecei... Essas horas, vocês que são novos, é tudo bem, né, mas a gente já não gosta de falar quantos anos, mas assim, dá pra fugir, né. Então, eu comecei meados de 95, 96, com a técnica, mas não no Brasil, né. Fui estudar dança moderna fora do Brasil, em Nova York, lá os bailarinos costumavam praticar como preparação física, tal técnica Pilates, e foi assim que eu conheci, e já imediatamente, numa primeira aula, eu soube que era isso que eu queria fazer, né. Pratiquei bastante, até eu me decidia fazer a formação, já me preparava até pra mudar, pra fora, pra fazer, e quando foi, em 97, saiu a primeira comunicação que haveria uma formação com a Romana Crisianófrica no Brasil. Eu iniciei aqui, mas, devido a essa coisa da lei da educação física, da regulamentação de 98, né, teve um descompasso, um desentendimento com a direção brasileira, e eu, a Romana me convidou pra finalizar nos Estados Unidos, que lá não tinha nenhum problema com relação às graduações, mas eu vim a saber que aqui no Brasil também não tinha nenhum problema, mas eu acho que foi bom, foi bom pra mim, porque eu fui obrigada a passar um período nos Estados Unidos estudando com a Romana todos os dias, fazendo aula diariamente com ela, e isso pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, então eu acho que valeu, valeu. O problema trouxe uma super solução, e desde então, eu me dedico ao ensino, à pesquisa, tá aí uma pesquisadora, acabei de ver, chegar, e que me conhece dessa época que eu comecei, trazendo a pesquisa pro Brasil, foi em 2002. Eu trouxe pra universidade o Pilates, que era uma coisa que também não tinha pesquisas no Brasil, então acredito que a minha tenha sido a primeira dissertação sobre a técnica, então a universidade deu muito apoio, né, eu tive ótimos professores que me apoiaram por ser uma técnica diferente, então foi incrível. A gente fez a dissertação, publicou livro, os professores gostaram muito. Hoje em dia temos um feito de pesquisa na Unicamp, referência em Pilates, muito bacana, que oferece trabalho pra população carente de toda a região da Unicamp, porque tem que ter projeto social, né, quando a gente trabalha com pesquisa do governo. E a gente desenvolveu vários projetos de pesquisa lá pra auxiliar a população carente a praticar o Pilates. Então isso faz tempo que existe e estamos tocando. Então eu já fiz de tudo, Alexandre. Até equipamento eu já cheguei a construir, porque as pessoas não tinham no Brasil, eu tive que importar todos, os meus são todos importados. Então eu comecei a produzir as cópias dos meus, eu pesquisei, eu fiz equipamento, eu fiz tudo que eu podia. E me senti muito sozinha quando eu vim, parece que só eu falava essa língua, então por isso eu decidi publicar o livro, o resultado da minha dissertação, e posteriormente traduzi os videos dos Pilates, porque eu via, todo mundo fazia outra coisa, parecia que só eu fazia outra coisa. E o pessoal chamava de Pilates, eles me chamavam pra eventos e eles tinham bolas, rolos, e eu fazia, eu não sei trabalhar com isso, está um descompasso de informação, ou eu estou louca, ou vocês estão loucos, eu não sabia o que eu fazia, porque o que eu tinha aprendido não era aquilo, a gente contava nos dedos quem fazia a mesma coisa que a gente no Brasil. Então foi um período engraçado. Hoje em dia eu folgo em saber que, nossa, tenho tantos companheiros, não me sinto mais sozinha. E isso foi chocante pra mim, sabe? Eu trazia os equipamentos no aeroporto, a Polícia Federal me parava e tinha que fazer mil explicações, e me dava bronca se não tinha ferro no Brasil, e eu explicava que realmente não tinha isso. Então, foi uma trajetória muito bacana, muito interessante. Eu agradeço hoje em dia ter vocês todos aí do lado pra estar compartilhando as mesmas ideias. Cecília, me fala uma coisa. Você fez questão de publicar uma tradução do livro do Joseph, e me parece que, assim, apesar desse cenário que você falou, e eu concordo com você de que hoje, principalmente com esse advento das redes sociais, a gente cada vez mais consegue difundir, fomentar um pouco essa ideia do que a gente acredita ser o Pilates, etc. Você acha que ainda hoje, no Brasil, e mesmo até no mundo, as escolas de formação, as escolas de Pilates em si, elas ensinam a técnica do Pilates muito apartada das ideias do Joseph? Ou não é essa a sua ideia? Olha, até os alunos... Eu decidi fazer a tradução, porque os alunos que chegavam pra mim falavam olha, eu faço Pilates, já tenho seis meses, um ano, e eles não conheciam o Hansard. Então, eu falei, tem alguma coisa errada. Não é possível, a maioria chegava e direto. E me chamavam pra dar os workshops e não falavam a mesma língua. Então, eu fui aos Estados Unidos, eu procurei a editora responsável e fiz com que a Forte se interessasse em fazer a publicação dos direitos, que, graças a Deus, eu consegui comprar os direitos da empresa americana, porque, como o meu livro tinha dado muito certo, graças a Deus, a gente usava muito na universidade pra pesquisa, então, o pessoal comprava bastante. E aí, a Forte comprou essa ideia, mas também falava, não sabemos nem o que é Pilates direito. Então, foi muito... Essa é a minha ideia. E, como eu via dentro da pesquisa também, muitas dissertações e teses sendo publicadas sem ter nenhuma proximidade com o que eu havia aprendido, eu comecei a me preocupar também dentro da universidade. Então, não somente eu, mas outros colegas vêm alessando que o Pilates, se a gente não cuidar da originalidade do que nós temos e aprendemos com o Zelda, ele vai virar daqui pra frente algo muito diferente, porque, antigamente, nós tínhamos a Romana, nós não tínhamos tantas mídias sociais, mas a Romana ficava sabendo. Eu soube que alguém está ficando em pé na armchair. A Mídia lembrou disso. E a Romana ia lá e telefonava. Ó, Mídia, alguém aí no seu estúdio está ficando em pé na armchair. Isso não existe. Então, nós tínhamos a Romana que estava sempre de olho no que a gente estava fazendo. Todo ano tinha que ir a Nova York, ela averiguava se a gente estava fazendo os exercícios, se a gente sabia a ordem, sabia os objetivos. Então, ela segurou o que ela pôde. Hoje em dia, eu faço parte do Romana Pilar, que a filha da Romana dirige. E, de novo, a Sari faz o mesmo papel da mãe. Verifica se nós estamos todos alinhados, se nós estamos falando a mesma língua. Todo ano a gente tem encontro. Então, Alessandra, eu acho que, infelizmente, todos os próximos ou que estudaram com algum élder, como no meu caso, e como os que estudaram com Joseph Flatt, não vão estar mais aqui. E nós vamos depender da responsabilidade dos novos instrutores que vêm querer ir às origens ou não. Então, infelizmente, a gente não tem visto. A gente tem visto muitas disparidades, muitas coisas muito diferentes. Alterações nos equipamentos, coisas que para a gente é muito sagrado, até os ângulos, as molas. São os tipos que chamam puristas. Eu, na verdade, não estudei com Joseph Flatt, a minha experiência é com Romana. Então, eu ensino, segundo o Espírito, a filosofia de Romana Crisianólica, que a gente sabe que, por exemplo, a Tavares foi criada para a Romana. Então, nós sabemos os diferenciais todos. Mas é o que nós sabemos, segundo os livros, os vídeos, o que bem ela se aproximou a Joseph Flatt, o máximo que ela pôs. Sempre foi muito clara com a gente com o que ela estava criando. E a gente estuda os exercícios de arquivos de Joseph Flatt. Então, a gente sabe como era ele também. Sim. Ontem, eu acompanhei a live dos meninos, do Fernando e do Nathanael, com o Chan. E ele falou um pouquinho dessa questão do papel da Romana, principalmente nessa parte de dar uma certa didática ao método de colocar a coisa para que isso possa, na verdade, ser passada tanto para um aluno, ou seja, ele não chegar fazendo um snake, não chegar fazendo um exercício mais avançado, mas como também essa proposta de você conseguir, na verdade, estruturar uma abordagem de ensino para outros instrutores. e a Romana teve um papel muito importante nisso. Você acha que, de alguma forma, essa sistematização acaba, de alguma maneira, acomodando um pouco os profissionais, principalmente no sentido que eu falo, às vezes, da pessoa, às vezes, se acomodar com uma sequência de exercícios, com uma estrutura já pronta? Qual que é, na verdade, a linha divisória, né? Em relação a você, na verdade, ter uma metodologia, mas se apropriar dela para, a partir daí, enxergar o sujeito que está na sua frente e a contrapartida, às vezes, que é você ter uma metodologia e, ao mesmo tempo, se acomodar ao ponto de você simplesmente reproduzir uma sequência, uma coisa desse tipo? Ah, eu acredito que os sistemas, eles são didáticos, eles são muito importantes, porque até mesmo na live do John Steele, ele falou, se fosse ensinar hoje ao estilo Joseph Clark, as pessoas não iam suportar. Claro. Era uma época diferenciada, eu acho que pessoas diferenciadas, a didática veio super acolhada, especialmente porque foram experimentações, tanto do Sean quanto da Romana, nos anos e anos que ela já dava aula, que o Sean, quando conheceu, ela já dava aula uns 20 anos. Ela foi observando as coisas que funcionavam ou não. Então, às vezes, a gente tinha assim, ah, a Romana tirou esse da série porque ninguém consegue fazer direito, entendeu? Então, acontecia isso, ela ia observando e ela organizou muito bem. Eu assisti um vídeo da primeira turma de certificação da Romana, que o Antônio Rabara passou para a gente. E o Reforma, eram seis instrutores, bailarinos, super profissionais, e eles faziam tudo na máxima extensão. E tinham algumas ordens um pouco até diferentes. E a Romana estruturou e organizou aquela questão da caixa, que era um tal de põe caixa, tira a caixa, põe caixa, e ela falou, já que a caixa está aqui, vamos fazer o short box e o long box. Daí, tira a caixa. Então, ela fez as alterações muito boas e talvez aquelas grandes diferenções viu-se que não eram só bailarinos que começaram a praticar e que não podiam fazer. Então, foi ajustando o método, mesmo o Joseph Flapp foi ajustando muita coisa. Ele viu, por exemplo, que para bailarinos ele tinha que trabalhar muito mais a curva C e o centro do que as grandes amplitudes. Então, isso foi muito interessante, porque quando eu cheguei para fazer aula com a Romana, eu queria fazer tudo grande, grandes amplitudes, e essa foi uma das coisas que ela me falou. Joseph Flapp queria pôr os bailarinos na linha, Cecília, porque a gente não faz pelo centro. Você tem que colocar dentro das articulações e fazer puxar, coisa que bailarino mulher não quer de jeito nenhum fazer. Então, é muito interessante. Ele adaptou o método quando começaram a chegar muitos bailarinos. Ele precisou ir adaptando, trocou o spine stress, que ao invés de pessoas tão encurtadas, tão alongadas, tinham que fazer agora com mais curva C, porque para bailarino não era interessante. Então, há muitas alterações que foram feitas muito boas. E os sistemas, quem entende os sistemas, na verdade, quem estuda profundamente, quem faz uma boa formação, vai entender que os sistemas são magníficos. e além do que, Alessandra, quem lê o livro de Joseph Lattes pode ler com pouca profundidade. Eu li ele 500 mil vezes, primeiro, porque eu precisei muito pela tradução. Mas, hoje em dia, depois de ter feito algumas disciplinas no doutorado lá na Unicamp filosóficas, eu fui ler de novo. E, hoje em dia, eu tenho condição de fazer uma análise estético-filosófica do livro, e entender qual o sentido foi proposto por Joseph Lattes ou como é de verdade essa arte do controle. Mas você vê 20 anos após experiência com o método, agora eu venho a ver, fazer uma interpretação estética do método Lattes e dos seus princípios e as convergências que ele tem, por exemplo, com a educação somática e com vários filósofos. Então, a gente precisa de muito tempo e experiência para que a gente transceda e consiga entender o sistema. Quem faz um curso de final de semana jamais vai entender o sistema, porque o método vai ser para essa pessoa repetição de exercícios fisiológicos só, vai ser uma série de treinamento, não vai ser nada mais além do que isso. Eu acredito. Pode falar. Você sabe, Cecília, que antes de eu conhecer o Pilates, eu estava na educação física e só que um dos temas que eu mais gostava de estudar era justamente esse deslocamento que muito poucos autores da educação física faziam desse paradigma que a gente às vezes colocou o corpo humano, que é essa questão do corpo, na verdade, ser como se fosse uma representação de uma máquina biológica e, querendo ou não, a educação física contribuiu bastante com esse tipo de visão onde a gente precisa tirar do corpo sempre a máxima potência, o máximo de rendimento e, na verdade, atuar sempre como treinadores. Então, no começo, antes de eu conhecer o Pilates ainda, eu já estava enveredando um pouco na educação física estudando alguns autores que realmente propunham, na verdade, uma visão relacionada ao corpo mais dentro do conceito da corporeidade e foi aí que eu encontrei o seu livro e justamente o seu livro você coloca logo na primeira página você coloca um conceito que é de um corpo sujeito existencial e que isso falando assim parece ser um conceito que fala assim nossa, mas o que é isso? O que isso quer dizer? O que isso representa? E, ao longo do tempo, conforme eu fui também me debruçando um pouco mais sobre o livro do Joseph e as ideias dele porque eu venho batendo na tecla com o pessoal que entra em contato comigo, eu falo gente, é preciso a gente parar um pouquinho e começar a entender as ideias da onde vem o que o Joseph queria e etc. E foi aí que eu fui perceber que, na verdade, essa sua visão ela vem muito de encontro com a visão do Joseph. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente afinal de contas esse deslocamento de corpo que você tentou fazer no seu livro o que isso representa para o professor de Pilar. É, na verdade, eu acho que eu não tentei, eu fiz, né? Claro. Eu, na verdade, eu tive muito boa companhia, né? O outro autor é psicólogo, era, né? Infelizmente, perdi meu... Fiquei órfão. Ele faleceu? Sim, esse ano em abril. Era um professor com pós-doutorado, domicante, livre docente, da área de neuropsicólogo e anatomista. Então, assim, uau, peguei, assim, o melhor orientador que eu podia ter, né? Aí está uma outra pesquisadora, né? Que conhece também o Demarco, foi nosso professor. Então, com ele, eu comecei a aprender esses primeiros conceitos. Na dança, a gente já aprende isso. que o corpo não se reduz à fisicalidade, né? Mas também ele tem o psicológico, o fisiológico, o social. E aí, o que eu fui achar mais incrível foi que Joseph Silatis era puro... os princípios dele tem toda afinidade com a educação somática, que é a minha linha de pesquisa entre a pedagogia do movimento e motricidade humana, né? Por isso que eu falo dessa área de corporeidade. E muito interessante porque meu orientador era, além da ordem de neuro, um anatomista. Então, a gente conseguiu fazer essa ligação, essa fusão, né? do corpo, né? O soma, né? Do somático. E o holos, né? Do grego, que é o todo, né? Que vem da filosofia holística, né? Então, o Pilates, ele vem com esses princípios holísticos porque ele não separa o corpo da mente e ele também se antepõe a esse modelo mecânico e anatômico do estudo só do corpo, né? E também eu achei muito bacana, o Sam colocou na live que muitas pessoas, não é que não tem importância a parte anatômica, mas muitas pessoas estudam só anatomia numa formação de Pilates e esquecem de estudar Pilates, né? Então, os exercícios, eles me pareciam como uma dança, uma coisa fluida, né? E aí eles respeitam o corpo como uma matéria poética, sensível, né? Eles não são os exercícios de Pilates embrutecidos e mecânicos. Então, isso é o diferencial do método, é o porquê ele se aproxima da educação somática. Então, toda essa coisa do corpo, mente e espírito que Joseph Platte falava, ele tirou de grandes filósofos, né? Que eu vou citar aqui também as partes que ele coloca, e aí nós fomos descobrindo que Pilates era um grande filósofo, na verdade, né? Então, eu fico muito triste quando as pessoas falam, ah, Joseph Platte viveu no século passado, então, o cara não tem comprovação científica, não tem entendimento adequado, e se ele estivesse vivo, ele mudaria tudo hoje. Isso tudo é tão insignificante, né? Porque o próprio Jean falou, não, ele mantese por muitos anos os exercícios daquela maneira, ele mudou, alterou para as pessoas ou para o grupo de pessoas que ele trabalhava. E aí, Alessandra, eu anotei uma frase interessante, a razão, ele escreve a razão pela qual ele escreveu o livro. Essa é a razão pela qual eu escrevi este livro, para que todos se interessem, possam ler, digerir e saber o que está errado na escalada humana atual e como seus males físicos podem ser curados ou prevenidos. Por meio da medicina? Não. Por meio dos seus próprios esforços sobre algumas regras de saúde que podem e devem ser observadas. Então, o que é isso? Ele se aproxima ainda mais da educação somática que tem esse cunho estético-filosófico e que está interessada nos benefícios do corpo. O corpo tem que estar em harmonia. Então, ele chama de arte e ciência da contrologia o que ele desenvolve. arte e ciência também é uma forma que a educação somática se refere. Então, é um processo relacional da nossa consciência com o nosso biológico e as interferências no meio ambiente. Isso tudo em cinesia. Isso tudo atuando de uma forma com equilíbrio, que o equilíbrio está na perfeição. É perigoso, aqui eu saio filosofando, pode me cortar. Não, vamos embora que eu gosto dessa praia também. Pode ser bom, então somos nós dois, agora quem não gostar está perdido com a gente. Não, esse modo como ele se refere ao próprio método arte da contrologia já tem os indícios dessa compreensão do movimento, dessa filiação epistemológica. Só que o método sai dessa parte filosófica se ele não for aplicado junto aos seus princípios. Os seus princípios, aqueles que todo mundo já sabe quais são. e aí ele se torna uma ginástica qualquer se ele for aplicado longe desses princípios. Então, outra coisa interessante, você lembra que ele cita a Schopenhauer? Lembro. Filósofa alemão. Então, eu acho que nesse contexto... No New York Health, no Return to Life, ele cita dois autores, que eu me lembro. Um é o Schopenhauer e ele cita também um cientista, se não me engano, é Stanley Howard, uma coisa assim. Isso, isso. Da área da... Eu acho que é neuro, né? É isso. Então, como eu gosto mais dos filósofos, eu vou para Schopenhauer. Então, o que Schopenhauer já coloca para a gente uma das suas bases, né? Ele elege na sua obra, quem conhece um pouco, sobre a vontade. A vontade, né? é a parte central do mundo, a expressão e a excelência do homem. A vontade é o que coloca o homem em ação, né? O nosso corpo é uma expressão imediata da nossa vontade. E aí, você vai lá e vê em Pilates, ele escreve um sistema ideal para transformar o corpo num perfeito instrumento da vontade, né? Então, há o entendimento entre as obras de Schopenhauer, e a base proposta por Joseph Flach, sabe? Ele fala da vontade e da ação, né? E sem isso, você também não consegue nada, não consegue fazer exercícios por exercícios. E aí, vem essa parte toda da emoção do seu aluno que vai ser alterada com essa prática. E aí, entra o corpo, mente e espírito. O tal espírito entra aí, né? Então, Joseph Pilates é um cara muito avançado para a época dele, concorda? Ele estava realmente... Eu concordo, eu concordo plenamente e eu acho que tem uma coisa, Cecília, que eu acho que é muito importante e eu acho que precisa, isso que eu vou falar agora, precisa de pessoas, né? como você, da sua envergadura, né? E outros profissionais que hoje, né? Existem também no Brasil para que a gente possa cada vez mais fazer eventos, criar espaços onde essas coisas possam ser faladas. e na verdade, o que eu vou te dizer agora é o seguinte, quando eu leio, por exemplo, o Return to Life, eu vejo que o Joseph, ele tinha, na verdade, uma análise profunda da sociedade que ele vivia, ou seja, ele, na verdade, se posicionava, né? Ele tinha um posicionamento em relação aos valores que aquela sociedade hierarquizava e muita coisa ele não concordava. Então, se a gente pega, por exemplo, valores que estão relacionados às vezes com o próprio capitalismo, né? Coisas de produtividade, aquela coisa de, né? Sempre buscar o mais, aquela coisa da velocidade, todos esses valores. O Joseph, ele se coloca claramente contra isso. Tanto é que ele, ele faz um movimento, na verdade, do sujeito parar um pouquinho e se voltar para si mesmo, né? E buscar um certo ritmo mais natural de si, buscar uma naturalidade, buscar uma harmonia com a natureza, coisas desse tipo. Agora, esse posicionamento do Joseph, que é político, ele só pode acontecer a partir do momento em que a gente faz esse deslocamento de um corpo que não é mais o corpo máquina, mas que é esse corpo sensível que você está falando. Porque é só a partir desse deslocamento que a gente pode entender que um corpo, ele, na verdade, encontra esses valores e ele absorve eles. Então, eu posso ter uma rigidez corporal justamente porque eu estou inserido em um contexto que eu não reflito sobre ele. então, é nesse sentido que eu gostaria de perguntar para você exatamente o seguinte, você não acha que falta na nossa classe enquanto professores de Pilates uma consciência, na verdade, da dimensão política do Pilates? Ou seja, dessa dimensão, na verdade, de um Pilates que precisa se posicionar e dizer a que veio? Eu acredito que eu tenho vários companheiros que fazem isso. Eu acho que quem se dedica ao estudo de verdade do que é o Pilates, o Pilates de verdade, quem se aprofunda, sabe de tudo isso, sabe quem foi Joseph Platt. Primeiro, isso é uma pergunta importante. Eu já me recusei a ter bancas de trabalhos, de conclusão de curso, monografias ou o que seja que me chamavam, se não tinha, você acredita que tinham pessoas que pesquisavam o método Pilates e não colocavam a bibliografia de Joseph Platt na referência? Eu falei, eu não uso a ser banca de uma pesquisa dessas. Então, nós temos falta de profundidade no método dentro da área acadêmica, não é só no dia a dia. Então, as pessoas se limitam hoje em dia a copiar os exercícios e acham que são coreografias a serem seguidas e pedem a essência, né? E misturam técnicas, né? Isso é muito triste porque, quando você vai estudar uma yoga, você é uma outra filosofia milenar e você estuda segundo os princípios daquela filosofia. Você vai para o marco marcial, você tem que fazer a referência ao mestre. Exatamente. Fala na língua daquela deles, lá em japonês, sei lá eu. E por que o Pilates tem que ser, assim, tão pouco respeitado se ele é tão grandioso, né? Ele tinha esse lado político, tinha, tinha esse lado filosófico muito profundo, estético, quando ele falava da arte da beleza, ele estava falando de estética, de percepção estética, coisas que a gente se aprofunda hoje em dia, né? Ele falava dos gregos, era a compreensão do corpo de uma forma expressiva quando ele falava de estética, né? Ele escrevia assim, eu anotei aqui, altos níveis de força e beleza, né? Ele já falava sobre beleza que era relacionada à saúde, né? Era uma condição naturalmente saudável para ele, a beleza e mostrar o que o corpo, aonde ele poderia chegar e como você poderia se curar, né? Ele escreveu, eu gosto muito dessa passagem, o que o selvagem não tem no desenvolvimento mental, o homem civilizado não tem no desenvolvimento físico. Então, ele não media palavras, ele escancarava mesmo, né? E ele ia além, ele dava aula e depois ele ia lá checar o aluno tomando banho, se ele estava se esfregando, passando a busca, então, isso é além do professor, do simples professor, né? Ele pega esse lado anímico, esse lado espiritual e ele tem um conteúdo estético na sua prática muito importante, né? Depois, ainda, quando ele teve o relacionamento, o encontro com o Labon, ele lapidou os esforços gestuais, né? Preocupado com a postura, com os movimentos fluidos, com a fluidez do gasto que ele observava, com o domínio do movimento, né? Então, é muito mais do que um treinamento fisiológico, um condicionamento físico. Quem trabalha pilates como um condicionamento físico está perdendo muito, está pegando pouco da essência do método, né? Está perdendo toda essa percepção estética, todo esse cunho filosófico, né? Entender que o corpo é instrumento da vontade e o nosso corpo, a nossa postura revela a nossa forma de estar no mundo, né? Ele era preocupado com a elegância, né? Com o gesto, com a postura. A Romanda sempre foi muito preocupada com a elegância, ela sempre foi muito elegante, ela falava pra gente caminhem com elegância dentro do estúdio, e a gente é assim, mas agora vamos ter que ficar caminhando pra cá e pra lá com elegância, era só o que faltava. Mas isso é o como você se porta no mundo, a forma como você caminha. Então, ela dizia, eu observo os clientes como eles entram no estúdio, a forma como eles caminham já revela muito do que eles são, né? Então, aí eu comecei a observar, né? Aqueles que entravam em corujadinhos, aqueles que entravam mais expansivos, e comecei a me observar. E ela sempre foi muito linda dando aula, muito elegante dando aula. você vê que todas as pessoas que estudaram com ela falam, a romana era, a romana era, e eram coisas simples, né? Mas coisas de filosofia de vida mesmo, que a gente deixa de usar, de bobeira. Forte-se como uma princesa, você é uma princesa. Eu acho que esse exemplo que você deu é o exemplo mais simples e talvez mais poderoso da gente entender justamente como que a prática e a educação do movimento, na verdade, ela pode ter justamente esse impacto, né? não só nessa dimensão física, mas principalmente nessa questão mental e até mesmo espiritual, anímica, né? Quando eu falo espiritual, eu tenho uma interpretação, na verdade, justamente dessa questão anímica, dessa coisa da vontade, que não é só um querer, uma coisa muito do ego, mas é uma vontade que vem mais de dentro, né? Aquela coisa de você, na verdade, é de ter vontade de vida, né? De você querer vida, de você querer as coisas. E eu acho que o Pilates, ele mostra pra gente, por meio de toda essa profundidade que você tá falando, que educar o movimento do sujeito, né? Pra ele ser, na verdade, justamente isso que você tá falando, né? De ter mais graciosidade, de ter uma postura, de ter uma elegância, eu acho que tem exatamente um impacto justamente em todas essas questões. E quando o professor de Pilates perceber isso de uma maneira, assim, mais, né? Mais global, eu tenho certeza que a gente, na verdade, vai passar, eu acho que até a se unir um pouco mais enquanto uma... enquanto uma classe mesmo, sabe? É, e... ele... esse retorno à vida, sabe? ele pode ser tanto referente ao pós-guerra, né? Ele fala dessa forma de retornar à vida normal, mas também a gente entende como um corpo de volta à cena, ou seja, a retomada das energias e disposições essenciais, né? a retirada daquele modo de vida passivo e sedentário e a entrada em um modo ativo à sua saúde, o que os benefícios da atividade física vão fazer para você, trazendo força, flexibilidade e coordenação, mas não de uma forma mecânica, né? O bonito é que em Pilates você vê uma série, você vê alguém executando fluido superavançado, é muito poético, parece uma apresentação artística mesmo, e ele referenciou, dizendo que a arte da contrologia, então a gente tem que saber que a palavra arte, ela tem um peso muito forte, então quem limita a fazer a contrologia apenas exercício físico, não está indo na essência, no site, no fundo da contrologia, ela é arte, ela é bonita de se ver, a gente vê Deusa de Pátio fazendo e a gente acha incrível, mas você pode ver que ele tem um cuidado com o gesto e com a beleza do gesto, né? É verdade. Então, essa disposição e força física que ele traz é para mim o que eu entendo, o que ele quis dizer com o retorno à contrologia, o seu corpo de volta à sua energia, o seu corpo de volta ao como deve ser, né? Não podemos, que nem ele falou, não podemos ficar só intelectualmente desenvolvidos e ele fala várias vezes e eu gosto do jeito que ele fala pancetário, bravo, né? Ele fala se o homem moderno dedicasse tanto tempo ao seu corpo do que o homem construiu, ele craça, ele fala da criança daquela forma bem alemã, né? Então, ele tinha uma compreensão muito mística das coisas, né? A gente vê que já era avançado o seu tempo usando sunga e biquíni para as alunas nessa época, né? Então, vê, essas épocas de 1940, como o Felipe colocou, as pessoas saíam de chapéu em Nova York na rua e Joseph Light estava com a turma toda de sunga. Então, ele tinha essas visões estéticas de beleza, mas, né, com outros níveis de percepção, né? Ele era adepto ao nudismo, essas coisas que não é para qualquer um, né? Você tem que estar preparado para chegar aí, você tem que ter já passado por um nível de encergar o corpo como arte, nu, né? Não é todo mundo que tem essa consideração. Então, o corpo é arte, ele viu o corpo como arte, né? E o exercício não era uma técnica para Pilates, o exercício era uma forma de saúde e de beleza estética e preocupação com a postura, né? E aí eu vejo mais uma correlação com outro grande filósofo alemão, Nietzsche. Em Your Health, Pilates fala muito sobre a saúde e ele deve ter uma conversa ali com Nietzsche, porque Nietzsche é quem colocou para a gente sobre a grande saúde, o território da grande saúde, a área da vitalidade do corpo, né? ele fala sobre o bem-estar, o bem-estar, né? Da saúde que está relacionado com a transfiguração de energias do corpo, do modo de convertê-lo de uma forma passiva, portanto, de escravo a doente, você vai para ativo e saúde, forte e saudável, né? Então, esse nível estético de saúde que Nietzsche já colocava ecoa muito com essa visão da contrologia e muito sobre a respiração, que há muita influência de Nietzsche, quando Joseph Leibre escreve que respirar é o primeiro e o último ato da vida humana, né? Então, a respiração para ele também não é técnica, é arte, né? Então, para ele, ele coloca essa disputa entre o ar puro, o ar impuro, né? Então, dessa forma, a contrologia, ele se refere aos princípios da circulação. Então... Cecília, tem uma pergunta aqui, é espaço Elis Pilates, ela está perguntando se você acha que ele queria provocar a sociedade. Sim, com certeza. Ele queria, ele queria, tanto que ele falava, olha, isso aqui tudo, ele escreveu, olha, meu trabalho será estabelecido e quando isso acontecer, eu serei o homem mais feliz do universo. Meu objetivo terá sido alcançado. Ele acreditava definitivamente no que ele pregava, né? e ele realmente queria essa mudança. Ele dizia, através de remédios que você muda? Não. É através dos meus exercícios. Né? Por meio da medicina? Não. Por meio dos seus próprios esforços, né? Sobre algumas regras de saúde que devem e podem ser observadas, né? E sabe-se que ele fez questão de colocar o livro e os exercícios de solo para as pessoas que não tinham acesso ao estúdio, para que pudessem praticar em casa e ele fez questão de descrever os exercícios. Então, para que ninguém tivesse desculpa, eu não posso ir ao estúdio, eu não posso pagar, você tem o livro e você pode ler e praticar. Né? E você tem a sua autonomia, né? Para decidir, né? Vai e faça! É. Então, é muito bonito os princípios do livro dentro dos princípios que hoje nós temos das percepções estéticas, dentro da educação somática, da fenomenologia, muitos conceitos interessantes que a gente estuda e pesquisa, você vê que Pilates, ele trabalha com essa ideia de um corpo expansivo que condensa a energia dentro do seu centro e expande para as extremidades. Então, isso é o posto ao treinamento de força, se você for ver. O treinamento de força concentra energia para uma postura interna, mais fechada. E Joseph Soares queria uma postura expansiva, né? Há vários movimentos que fazem artes, né? As extensões e curvas. Então, ele acreditava que o equilíbrio estava justamente no equilíbrio entre a expansão e a contração, né? Então, aí entra Goethe, aí ele concorda com Goethe. Então, você está vendo? Quando a gente consegue estudar com profundidade, a gente vai vendo os filósofos dentro do livro dele. Dentro do livro dele. E dentro dos princípios, né? Os princípios que ele desenvolveu trazem toda essa inspiração estético-filosófica. Mas, para isso, Alexandre, primeiro ponto, a pessoa tem que praticar no seu corpo. Você não vai chegar nessa parte mental, eu demorei para chegar nessa parte mental, depois de muito tempo de prática, né? A gente tem que aprender com o nosso corpo, tem uma memória muscular, o nosso corpo vai nos dizendo o que é que nós estamos sentindo praticando. E depois, dando aula, você vai sentindo o que você consegue mudar e alterar na emoção do seu aluno. E, por último, você vai entender quem for Joseph Pilates e o que ele queria com esse seu trabalho. Mas, sem a gente estar falando aqui para praticantes de Pilates, acho que ninguém está... Quem não é praticante ou não conhece um pouco não está entendendo bolufas do que nós estamos falando aqui. não é? Então, a gente tem que ir do mental para o corporal, para o verbal, a gente tem que seguir as etapas das didáticas de ensino mesmo, os seus pilares para que a gente possa entender o que é que seria esse equilíbrio. Que aí é Aristóteles que fala que o equilíbrio, a perfeição está no equilíbrio. Então, por isso, Joseph Pilates, eu acredito que não ficava nem na contração nem na expansão, ele ficava em tudo. Porque aí que ia ter a beleza estética e o equilíbrio. Seria a perfeição que ele chamava tanto de perfeição. A perfeição é o equilíbrio. Isso aí Aristóteles já falava há muito tempo. Eu acho que ele ia ter uma biblioteca filosófica na casa dele. Eu acho. Com certeza, eu também acho. Eu também acho. Cecília, a gente tem cinco minutos. Então, eu já queria de antemão te agradecer. Não deixei nem você falar, desculpa. Não, não, mas aqui é para vocês falarem mesmo. Eu queria de antemão te agradecer, dizer que eu estou muito contente de bater esse papo, conversar contigo, principalmente porque eu acho muito importante todas essas coisas. é uma característica minha já estar, querendo ou não, trazendo um pouco essas coisas também, da importância da gente fazer uma prática refletida e se conectar com as ideias do Joseph, entender o que ele pensava, os problemas que ele visualizava e eu queria deixar um espaço aberto para você falar um pouquinho sobre os seus projetos, sobre as suas as coisas que você ainda vai fazer esse ano, o ano que vem, enfim. Bom, só para fechar, o meu desejo com a ter feita essa tradução é que o método proposto por Pilates ele seja experimentado como uma efetiva arte do controle e que a Contrologia ela seja colocada no seu lugar, o seu lugar de patrimônio cultural da humanidade. Então, é isso mesmo que eu acredito. Eu achei que na pandemia eu ia trabalhar pouco, mas eu me assustei o tanto que eu trabalhei e estou trabalhando. então eu acho que quando a gente está fazendo uma técnica incrível feito essa, a gente vai ter trabalho em todo lugar, em todo mundo, em várias línguas, as pessoas têm me contactado para falar com outras línguas e também falo nada bem muitas línguas, mas fui para a praia, fiquei lá, falei, agora na pandemia eu vou ficar aqui tranquila, quando eu vi estava dando aulas de Pilates na praia, aos montes. Então, eu acho que eu levo muito a sério a missão que a Romana me deixou quando eu terminei a formação, ela falou, eu não vou estar aqui para sempre. Você teve uma oportunidade incrível, você deve passar para frente isso que você aprendeu. Então, Alexandre, eu levo com muita seriedade essa minha missão que ela me passou e deve ter passado para outros também. Tentei fazer equipamento, sou melhor na parte de pesquisa, dando aula, então, viajo o Brasil todo, eu faço a minha parte, acho que eu estou fazendo a minha parte. Legal, bacana. Tem mais companheiros comigo hoje em dia, não me sinto tão só. A gente tem ainda um minutinho, se alguém tiver alguma pergunta para a Cecília, alguma coisa. Eu lembro que teve uma pergunta que fizeram em relação à questão do Joseph ser maçom. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, era, o enterro dele foi todo da forma como os maçons fazem. mas isso, eu trabalho aqui, trabalho com o pessoal da maçonaria, são pessoas que se protegem e guardam alguma coisa para si, eu trabalho com maçons aqui, mas não há problema, de usar o seu externo, sim. E querendo ou não, eu acho que a maçonaria também lida um pouco com essas questões da transcendência do pensamento, de, na verdade, a gente perceber o que é essencial da vida, perceber principalmente essas sutilezas, que eu acho que isso são coisas muito importantes. E talvez o Joseph, querendo ou não, tenha trazido um pouco dessa experiência também para o trabalho dele, de alguma maneira, né? Sim, é, como todo mundo que frequentou o estúdio dele naquela época diz, lá tinha de tudo, a gente se misturava homens, mulheres, tudo era normal, tudo era possível, todos os tipos de pessoas, todos os sexos, e Joseph Swartz tratava todos da mesma forma, então eu acho que esse é mais... Até isso ele foi revolucionário, né? Porque, sim, querendo ou não, ele vem de uma Alemanha, numa tradição ali de clubes de ginástica, né? Masculinos, né? E coisa e tal, e ele, mais uma vez, ele transcende valores, né? Buscando uma resposta para as coisas que ele acreditava, né? E sem esquecer de toda a parte sexual que ele colocou no método, né? Estou falando só de filosofia, mas vamos mandar bala, também falar que... Né? Não, deixa de ser uma filosofia também, mas essa era a busca do prazer e da felicidade, que era como ele entendia a vida. E, graças a Deus, temos os exercícios aí para nos ajudar. Para ajudar, né? E para deixar todo mundo feliz praticando. Felipe gostou dessa, né, Felipe? Sem precisar de Viagra ou coisas do tipo, né? Exato, né? Nós estamos aí com toda essa parte física, mental e espiritual que entra muito essa parte filosófica também, que nós... Eu brinco... Fala. Eu brinco com as professoras que treinam aqui comigo, que é justamente para despertar... É você mesmo, Dani, que eu estou falando. para despertar a Kundalini. Isso, isso. Cada técnica chama de um jeito, mas, na verdade, é tudo a mesma função. Né? Espero que o método siga o mais puro possível, porque ele é incrível. Espero que as pessoas se aprofundem cada vez mais em todos os lados, porque o cara é muito bom. O cara é realmente muito bom. Então, a gente não precisa buscar um monte de coisas diferentes, alterar equipamentos, inventar exercícios. O que ele criou é bom demais, né? Já está comprovado no corpo dele, no nosso corpo. E evitar perder-se as coisas pelo tempo, né? Vamos procurar... Com certeza. O que é bom e o respeito à técnica pura. Incrível. Com certeza. Cecília, muito obrigado. Muito obrigado mesmo agradeço a todo o pessoal também que ficou aí com a gente e espero que vocês continuem acompanhando a semana aí junto comigo, né? Vai ter mais live bacana, parte prática também e as aulas. Tá bom, pessoal? Cecília, um beijão. Fica com Deus. Muito obrigado. E espero vê-la em breve aí. Tá bom? Um abraço e mais uma vez muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, um abração, um beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.